A Rádio Ampere apresenta Papo na Varanda. Pioneiros de Ampere e região escrevem sua própria história de vida. E Hélio Alves faz o registro de parte dessa história. Meus amigos, mais uma vez estamos com o nosso Papo na Varanda no ar aqui pela Rádio Ampere. Esse programa, esse quadro que eu apresento todos os finais de semana, sexta e sábado aqui na Rádio Ampere. Conversando com as famílias da nossa região, aqui do sudoeste do Paraná. Nós conversamos sobre a história da vida das pessoas. Nós gravamos esse Papo na Varanda no dia 5 de agosto de 2024, numa tarde de segunda-feira. Está indo para o ar nessa sexta-feira, dia 23 de agosto e nesse sábado, 24 de agosto. E é o nosso Papo na Varanda de número 357. São 357 famílias que nós visitamos e registramos em podcast, registramos em áudio e vídeo, um pouco da história das famílias. Eu queria agradecer aqui o apoio do Jornal de Beltrão, que você tem em sua casa. Pode ter ele em sua casa de terça a sábado, ele escrito para você ver, para você ler. Ou você pode acessar o site do Jornal de Beltrão e você fica informado de todas as notícias da nossa região. E temos também o apoio da Vídeo FotoArte, da FotoArte, do meu amigo Alclésio e da Anete, que eles trabalham com revelação de fotos, mesmo do celular, se você tirou. Você vai fazer um batizado, uma festa, um casamento, vai ter uma formatura. Chame a FotoArte. O telefone é 999-23-3096, na Rua Maringá, ali um pouco abaixo do Banco do Brasil. E eles fazem um presente de uma linda foto para os nossos entrevistados. Eu queria agradecer aqui o meu amigo Barbão, o Alduíno Barbão, que está conosco aqui na Nova Esperança e que ajuda a gente, converse com as pessoas, para a gente fazer o nosso papo na varanda. Queria agradecer ele que está conosco aqui e também a Leonilda, que está com a gente aqui. Os trabalhos de gravação é do Richard e lá nos estúdios nós temos o Zelir, temos o Marcelinho, o pessoal que ajuda a gente. Como eu disse, estamos em Nova Esperança do Sudoeste para fazer mais um registro de uma família. E aqui eu já fiz de várias famílias, começando com o seu Paulo Machado, que foi subprefeito, que já nos deixou. Vários senhores e senhoras, nós já conversamos aqui. Estou na casa do seu Isaías Neckel, que nasceu no dia 21 de setembro de 1941. Vai fazer 83 anos esse jovem aqui. E ao lado da sua esposa, Dona Olivia Schlichmann, Neckel, que nasceu no dia 6 de julho de 1944. Essa menina, 80 anos. Quatro filhos, o Clésio, que mora em Pato Branco, o Nélio, que mora aqui na Nova Esperança, e o Célio, que mora em São Domingos, Santa Catarina. E o Diego, que mora aí nos quilômetros, no quilômetro 34. Eles têm seis netos, um bisneto. E a gente vai começar a conversar com o seu Isaías, perguntando para ele onde o senhor nasceu, seu Isaías. Eu nasci na comunidade do Rio Facão, município do Rio Fortuna. Rio Fortuna, Santa Catarina. Isso, Santa Catarina. Barriga Verde. Isso. Serra Baixo. É, bem na costa do mar lá. Bem na costa do mar. Como é que era o nome dos seus pais? Estevam Neckel e Angelina Burguesão Neckel. Bom, e eles moraram sempre naquela região, os seus pais, o senhor Estevam e a dona Angelina, o senhor Isaías? Sim, eles eram natural de Brusque, comunidade do município de Olhães. Voltaram para a comunidade de Rio Facão, que é município de Rio Fortuna. Lá, formaram a família e quando eu tinha dois anos, eles mudaram por Rio do Meio, que é a comunidade do município de Grã-Pará. Grã-Pará, toda aquela região onde meu pai nasceu, toda aquela região ali. E o senhor teve muitos irmãos? Olha, eu tive quatro irmãos mais velhos e quatro mais novos. Nós éramos nove. E nove na casa? É, eu era do centro. O senhor era do meio. Foi para a escola, senhor Isaías? Sim, na época eu fiz o terceiro ano e aí, na época era tudo diferente, mas daí surgiu uma oportunidade de fazer o quarto ano, que dizia. Sim. Então eu consegui fazer o quarto ano. Mas eu, para completar o estudo primário, eu fiz depois que eu morava aqui, que eu era casado, quando surgiu aquele, como é que chama, aquela aula. Eu sei, eu sei. Não era bem o Mobral, era um outro projeto. Era um projeto ali de, como é que chamava? Também não lembro agora no momento, mas eu também fiz aquilo, eu também fiz aquilo, só que não estou lembrado. Aí eu completei, porque na época eu necessitava, eu estava entrando numa luta para formar o sindicato. E a gente, quanto mais aprende, melhor para lutar com essas coisas. Então eu me esforcei, fiz aquele curso, passei muito bem, daí ali para frente a coisa mudou um pouco. Mudou um pouco. E vocês trabalhavam com o que lá em Santa Catarina? O senhor esteve, a dona Angelina e a família, trabalhavam com o que lá? Era na lavoura, plantava milho, feijão, mas o forte mesmo era o arroz e o amendoim. Arroz e o amendoim? Isso. E era longe a escola onde o senhor estudava? Dava quatro quilômetros. Quatro quilômetros. Bom, tinha ônibus, passava na casa. Não, não. Não? Era de apézito. De apézito? Sim. É. Saía às seis horas da manhã e chegava às três da tarde, duas e meia. Aí nós íamos ligeiro, mas para voltar... É, sim, para voltar vinha devagar. E com certeza era uma professora só para um monte de alunos. Sim, nós éramos 22, 25 alunos. Primeiro, segundo, terceiro ano, todos juntos. Todos juntos? Todos juntos. O senhor é um aluno bem comportado ou não? Não, eu era um aluno médio. Médio? Eu tinha a capacidade de aprender muito fácil, mas eu não era muito caprichoso, não. É, não era muito caprichoso. E a igreja que vocês iam, com certeza, a família católica, a igreja que vocês iam era longe da comunidade? É, dava os quatro quilômetros, o mesmo distante da escola. Daí tinha que ir a pézito no terço. Toda vida a pé. Eu nem a falecida mãe, daí tinha o cavalinho, ela ensilhava, tinha a cela. Ela quando não podia ir de a pé, mas nós era tudo de a pé. O senhor falou que plantava o amendoim, é isso? Isso. Mas arrancavam para vender? Como é que era? Tinha, fazia lavoura e vendia. Amendoim com casca, a gente vendia com casca. Tinha uma indústria lá em Orleans que vinha comprar. Vinha comprar o amendoim. E também um pouco nós trabalhávamos com mandioca. Tinha alguma fécula lá? Tinha, em Grã-Pará tinha uma fécula que a quantia que produzia consumia lá. Fazia a farinha de mandioca ou porvir? É, tapioca, de vinho na época. Era isso aí. E era tudo no braço, o senhor Isaías? A indústria era tocada por água, né? Isso, e a indústria. Mas vocês lá no plantio do amendoim e o plantio... Tudo braçal, tudo, tudo. Colheta de arroz, era no braço, a gente cortava embaixo o pé e pegava e... Batia? Batia em cima da tábua. O tábua? É isso aí. É, tem gente que se queixa hoje da vida, né? É, tem gente que fala assim que antigamente era melhor, porque não viveram antigamente. É verdade, é verdade, né? Bom, e as festas, os eventos eram por ali mesmo, o senhor Isaías? Sim, nós tínhamos um time de futebol, onde a gente jogava todo fim de semana, e as festas eram normais, quando aparecia a gente ia. Lembra o nome do time ou não? Faísca. Faísca? Sim, do Rio do Meio. Faísca do Rio do Meio era o time? Era o time, é. Iam participar de torneios? Mas nós, todo ano tinha torneio municipal, e nós fazíamos torneio regional, também, lá nós acompanhávamos, às vezes. E na época até era engraçado. Hoje, por exemplo, o campeonato municipal, cada um tem um time. Por exemplo, o cabeceiro tem um time, caiu fora, caiu. Um jogador daquele time não pode entrar em outro time. Naquela época lá, não. E como eu era meio bom no futebol, eu sempre participava da final. Porque o meu time fez, porque muitas vezes eu ia fora, mas daí eu ia para outro time. Qual era a posição que o senhor jogava? Meia esquerda. Meia esquerda. Então era quase um atacante. É, era por ali. Falando em futebol, então, e torce para algum time? O senhor é torcedor do Palmeiras, do Corinthians, do São Paulo, do Grêmio, do Inter? Primeiro lugar, gremista. Gremista. Segundo, Palmeiras. Palmeiras, tudo contra a gente. Eu sou corintiano, sofrido. E a Índia, Colorado também? Eu torço mais para o Colorado do que para o Grêmio, porque o Reinaldo é muito chato lá na Rádio Ampere. Muito chato, né? É, mas por isso que é bom ter. Cada um tem a sua opção. Tem a sua opção. Tá certo. Então você jogava um bola. E o senhor conheceu a Dona Olivia onde? Nos campos de futebol. Nos campos de futebol. Ela ia lá para torcer. É, para molhar os namorados. Fala, Dona Olivia. Sabe, o meu neto estava aqui essa semana, daí ele começou a perguntar, como é que foi? Como é que vocês namoraram? Como é que foi? Daí eu disse, ah, não sei como é que foi. Como é que o avô fez para conquistar a avó? É, é. Como é que ele fez? Então conta para nós agora, avó Olivia. Como é que ele fez? No campo de futebol? Nós ia lá também, de lá já a gente ficava junto lá, ia para casa, pronto. Mas naquele tempo o namoro era diferente de hoje, né? Oh, meu Deus. Era, era. Não dava para chegar muito perto? Não, não dava nem de dar um beijo, não dava nem, nada disso. Nada disso. A mãe dizia, ó, vocês vão atrás, vão cuidando, né? Chamava de velhinha e tal. É. Não, mas não era assim. A gente também sabia o que dava de fazer, o que não dava, né? A gente também era bem, bem sério. Bem comportado também. E namoraram muito tempo? Mas, olha, a gente contava, vocês vão achar que é mentira, mas é verdade. Nós se conhecia, sim, mas era longe. Desde criança. É. E daí se achamos lá naquele futebol, ele foi comigo, ele voltou. Dali um mês, se vimos de novo, ficamos seis meses, assim. E casamos e peguemos uma sacola de roupa cada um e viemos para cá. Olha só, e a senhora me disse que casaram no dia 29 de julho de 67, em Grã-Pará. Numa primeira igreja que foi feita isso? Conta para nós, então. Não, é que tinha igreja lá, né? Mas daí fizeram a matriz nova, né? Uma igrejona. E daí deu certo. Mas nós não morávamos na mesma paróquia, eu e ele, né? Daí ele dava mais perto de onde ele morava. Daí casemos lá, lá no Grão-Pará, na igreja nova. Na igreja nova. Seu pai era o seu Humberto e a dona Maria. A senhora teve muitos irmãos? Nós tínhamos 12 irmãos. 12 irmãos. 12 irmãos eu tinha. E a senhora é uma das mais velhas, mais nova? Não, tem dois mais novos do que eu. Só que já nós éramos em 12, mas já tínhamos só mais em quatro. Só mais em quatro. Um já partiu. Já foram tudo, né? Já foram todos ali. E a senhora também foi para a escola, lá onde a senhora morava? Eu fui um pouco, mas não cheguei a fazer o segundo ano, porque dava oito, nove quilômetros. De distância. E era de apézito, né? Daí não deu. Imagina fazer oito, nove quilômetros a pé? É. Para ir, oito, nove quilômetros para voltar. Para ir na igreja também, era aquela distância. Para ir no matiné também, era aquela distância. Era assim. Olha só, muito bem. Vamos casar e a senhora falou que arrumaram o cão, a trouxinha de roupa. Sim, uma sacola de roupa e daí o meu irmão tinha um caminhão, ele veio trazer umas mudanças aqui e nós viemos juntos, mas sem nada. Sem nada. Cheguei... Como é que é? Nós tínhamos uma caixa de um metro quadrado, cheia de bagulho ali dentro. Comida para seis meses, não, para três, quatro meses. E algumas ferramentas, que nem machado, foice, inchada, que era o que a gente ia ocupar aqui, porque na época aqui não existia o que tem hoje. A gente tinha que começar do nada, começar a derrubar o capoeirão, derrubar a mata para plantar. Sim. E por que vocês vieram para cá? Porque veio mais parentes, mas ali de Santa Catarina veio muita gente para cá. Inclusive o pessoal trazia xarete, né? Que no passado o pessoal amarrava xarete perto das bodegas, até chamavam, né? Enéas Marques, era Jaracateá, chamavam de capital da xarete. Por que vocês vieram para cá, seus aí? É uma lógica muito simples. Na época que nós viemos, em 67, por aí não existia calcário, não existia adubo químico, e o terreno lá era muito fraco. Ele produzia um pouquinho a mandioca, o arroz e o amendoim. Mas outro produto, milho e feijão, não tinha condição de produzir. Aí o fumo também inundava, porque não existia adubo. Aí foi vindo para cá por necessidade. Imagina nós, em nove irmãos, com um pedaço de terra lá, que seria menos de 20 alqueires aqui. Nós em nove, o terreno não produzia, como é que nós íamos sobreviver? A necessidade fez a gente sair. E vieram em um caminhão várias mudanças, então? Sim, veio duas mudanças e nós. Como é que é? Tudo mais ou menos do nosso tipo, só roupa e alguma comida. É, tinha alguém que tinha alguma coisinha. E vieram morar onde, aqui na Nova Esperança, senhor Israel? Ali onde estão esses aviários agora? Aqui mesmo. Sempre aqui, então? Sempre aqui. Sempre, né? Quase, vocês vieram para cá, eu tinha até anotado aqui, em que ano vocês vieram? Eu tinha anotado em 67. Quase 60 anos morando aqui. É. Bom, e aqui vocês compraram um pedaço de terra? No começo não, no começo nós trabalhávamos no terreno do meu cunhado e também de outros vizinhos, né? O meu cunhado tinha terreno, mas daí logo nós compramos um pedacinho de terra aqui, justamente aqui. Mas daí não tinha, era tudo mato e capoeirão, né? Sim. Aí nós começamos a derrubar, fizemos um ranchinho lá na Verde do Rio. Vamos aliar só. Aí deixamos de morar na terra dos outros e viemos morar naquele ranchinho. E aí foi evoluindo. Dali uns 20 anos fizemos outra casinha bem melhor, mais para cá. Acho que tu foi, eu estava meio boa até. Sim. E agora aqui faz 22 anos que construímos. Depois de dar a faculdade dos quatro filhos, é que sobrou um pouquinho para nós investir. E investir. O senhor conseguiu dar a faculdade para os quatro filhos? Todos eles são formados em faculdade. Só que daí, é o seguinte, eu tenho que reconhecer que o primeiro sim foi duro, o segundo, mas daí o terceiro e o quarto, os outros filhos mais velhos, ajudaram muito, muito. É, então nós temos que reconhecer isso, que esse filho, que por exemplo, tem hoje um filho que é médico, ele foi o primeiro que se formou, o primeiro que era o mau emprego, trabalhava na Ematera e na Nermark. E ajudou muito, muito, muito. O que a senhora ia falar? Não, que a gente sofreu aqui. Aqui não foi fácil, porque quando o Clésio, esse nosso filho mais velho, daí era tudo feito de enxada. O que você queria plantar era enxada. E nós não tinha nada, nós tínhamos que se virar. Ele com 20 dias, eu trazia ele na roça, botava ele num casinho lá e ia ajudar a trabalhar. Levava um balainho, era assim? Sim, botava ele lá dentro e ele ficava bem, muito bem. Depois, quando ele já caminhava, daí se ele tinha que ficar um dia em casa, ele chorava muito. Ele queria... Queria ir junto. Queria sair, né? Sim. E assim foi. E daí, quando foi começada a faculdade, aí o bicho pegava mesmo, né? Sim. Oi? Eles foram no técnico agrícola, na época em Beltrão era particular. Então, a gente tinha que pagar uma taxa de comida, de pensão, né? Sim, sim, sim. E uma taxa para os professores. E isso, para nós, era muito difícil. Daí, foi o mais velho. A nossa intenção era de fazer um se formar, né? Exato. Só que daí, quando ele se formou, o outro também... Mas, pai, eu também queria ir, porque eu... O Nélio? É, o Nélio. Aí, bom, então vai. E assim foi o terceiro. Que maravilha, que bom. Viu, seu Isaías? E a gente estava conversando aqui com o Barbão. O Barbão ajuda a gente aqui na Nova Esperança a conversar com as famílias sobre o sindicato. Inclusive, eu entrevistei o seu Augusto Pinto, que faleceu há pouco tempo, né? Contou um pouco da sua história. Maria, o senhor é o primeiro presidente aqui do sindicato e fizeram a fundação do sindicato. Foi difícil? Como é que foi essa história? Olha, foi difícil. O Barbão acompanhou desde o primeiro dia. Não foi fácil, porque nós achamos muita gente que ajudou bastante, mas achamos também alguns que atrapalhou. Ah, com certeza. Então, aí, a luta era assim, mas foi muito desigual. A nossa força de vontade e a capacidade do grupo que nós tínhamos foi muito mais forte do que aqueles que eram contrários. Vocês chegaram a visitar os agricultores no interior? Nós fazíamos reuniões nas comunidades, nós trazíamos assessores. Na época, era o José Vzinhez, que tem quem mais, o Vídeo Constantino. Eles ajudavam na divulgação, porque a gente não tinha aquela capacidade de explicar como é que funcionava, qual a vantagem e tal. Mas, logo que daí, todo mundo começou a entender, a gente também foi fazendo tudo que foi curso, reunião e tal. No fim, nós mesmos fazíamos reunião, se dava muito bem e fomos muito bem aceitos. Acessuário também, com certeza, ajudavam. Sim, com certeza. Acessuário foi uma marca muito forte ali. Sim, e daí colocaram funcionar onde aqui o sindicato, o senhor lembra ou não? Lembro, bem na frente da igreja, onde hoje tem o bar. Ali, aquela lanchonete do Enio ali, mas era uma casinha de madeira bem baixo, né? Sim. Entrou água uma vez. Entrou água, quando foi umas horas, alguém veio, chegou de a cavalo. E me avisava, o sindicato estourou, tá cheio de água, fomos lá. Daí tinha entrado de vazio. Quando abrimos, rapaz, estava um tanto assim de água, rapaz. Aquela partilheira nossa, tinha um pezinho dessa altura assim, até aqui, o primeiro material, documento que estava na primeira partilheira, molhou tudo. E vocês faziam trabalho para os agricultores, aposentadoria, era tudo feito esse trabalho. O senhor foi presidente, o senhor foi primeiro presidente, ficou cinco anos. A luta nossa maior, na época, a gente sabia que as leis do Brasil eram boas, tinha direito de salário e maternidade, tinha direito de auxílio à doença, tinha acidente de trabalho, só que ninguém usava disso porque... Não sabia, 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 mas não sabia como entrar. Então a nossa luta maior, tinha o Barbão, outro que eu tenho que citar o nome que ajudou muito nisso aí, é o Leonet. O Leonet, hoje parece que quer ser candidato a vereador, não sei. Mas ele também foi um cara que lutou e levar ao conhecimento e levar... E eu levei uma vantagem grande, que eu fui no INSS e cheguei lá e disse, ó, eu sou novato, estou entrando no sindicato hoje, eu queria saber da lei, como é que funciona, o que é que precisa. Eu sei da lei, mas não sei como é que vai funcionar. E eu tive um apoio muito grande dentro do INSS, me instruíram certinho. E eu, na época, comecei a fazer a aposentadoria dos Boia Fria, que não era o nome Boia Fria. Acho que era Boia Fria mesmo. Boia Fria mesmo. Nós fizemos mais ou menos uns 30 aposentadorias desse tipo, que daí, mas eu tudo trabalhei pela orientação do INSS. Eles confiavam em mim, porque daí era assim, ó, tu tem uma força dentro de uma entidade, quando a pessoa, o teu chefe, confia em tu. Exatamente. Se ele começa a desconfiar, nem o que é certo que eu digo, ele não acredita mais. Exato, exato. Então, a gente levou muito a sério isso aí. Levou sempre dentro daquilo que ele dizia, até por muitos eu dizia, ó, vai lá e diga para ele o que precisa, mas não pede para falar, pede por escrito. Porque muitas vezes você chega aqui e diz uma coisa e depois eu faço e não é aquilo. Exato. Então, a gente trabalhou muito sério. Por isso que nós levemos... Eu só não fui continuar sendo presidente, porque a lei não me impedia e me impedia de ser... Mas depois também eu não quis mais voltar, porque o que eu queria fazer dentro do sindicato eu tinha feito. Tinha feito. Tava funcionando tudo normal. Tava funcionando tudo normal. E com certeza fazia reuniões no interior, depois veio projetos, né? É, nós fazia, e daí nós fazia, nós participava de caravana para Curitiba, com a FETAEP, com todos os sindicatos da região e do Estado, já digo. E lá nós reivindicava, nós tivemos lutas bravas lá, onde o senhor Martinho ali, o nosso companheiro do Estado do Londres, ele... O Tibuxo também. O Tibuxo, o Tibuxo não enfrentava tanto. Mas o Martinho sofreu um acidente lá, não sei se tu tava naquele dia, na Secretaria da Agricultura, foi feita uma pressãozinha lá e caiu uma porta e ele cortou o braço do Martinho. É, é. É. O Martinho é um amigo de infância, sim. Sim, é. Ele era um batalhador. Sim, sim, sim. Ele tá junto com nós aí, sempre trabalhou junto. É, me contou, inclusive, o presidente do Sindicato Santo Isabel, que também uma vez eles foram assaltados, né, lá perto de Brasília, foram para um movimento e foram assaltados, lá já me contou ele essa história aí, deixaram ele só com a roupa do corpo e mais nada. Quer dizer, pra você lidar pelas pessoas, você tem que gostar e ter alguém que te apoie, não é verdade, senhor Jair? É verdade, se você não tiver apoio, você não vai. E se não tiver vontade, também não vai. Também não vai. Tem que ter vontade e apoio. E daí tem que ter principalmente honestidade, fazer aquilo que é certo e puder teimar naquilo. Não adianta eu inventar uma coisa que depois não pode bater em cima, tu não pode mostrar que é. É certo, até pra ter credibilidade, não é verdade? Sim, é. Porque se você não é um assunto que você pode ir até o fim, nem comece. Porque não adianta, tem que ser que nem o salário de maternidade. Foi difícil. Foi difícil, eu me lembro que eu participei de algumas lutas, né. É. O auxílio doença, essa pensão continuada. Exato. Passou 10, 5, 6 anos da lei aprovada e ninguém tinha. Por quê? Porque não tinha alguém que fosse... Exato. Brigar por aquilo. É. E isso nós fizemos com muita honra. Tá certo. Bom, dá orgulho, né, senhor Zé? O sindicato aqui continua, né? Eu já falei há poucos instantes, né? A dona Clessia agora é a dona... Dona Nelci, né, que está comandando ali. O senhor Agostinho era uma pessoa que lutava muito também. Inclusive, quando eu fiz o papo na varanda com ele, ele falou do projeto das casas, do projeto... Vários projetos, quer dizer, tudo foi uma luta, né? Tudo foi uma luta. Não veio de graça. Não, não. Essa casa, as casas, não eram mais da minha época. Mas eu ajudei a iniciar, ajudei a lutar por efeito também. Porque não é que aquilo veio porque alguém veio e disse, ó, pega aqui porque está aí. Se ninguém vai atrás, não vai lutar, não vem. Não vem, não vem. E o senhor é tranquilo, cumpriu com o seu dever, então. Mas, olha, estou muito satisfeito com o que eu fiz. E até acho que hoje o sindicato não tem mais uma, assim, um objetivo tão forte que não tinha na época. Não tinha na época. Ele não tem mais motivo. Quer dizer, tem que reivindicar mais coisa. Outra briga muito grande que deu no Sessuário, Sindicato, FETAEP, foi o Pronafinho, né? Isso aí. Existia a lei, mas de quem que pegava? O Pronafinho foi uma luta dos sindicatos e uma luta muito ferênia, onde foi sofrido bastante por isso. Aquele acidente com o Martinho lá em Curitiba foi exatamente na luta pelo Pronafinho. Inclusive, uma outra coisa que foi criada pelo sindicato foi a Cressol, né? Que hoje é um banco, é uma cooperativa, mas quem criou a Cressol foi o sindicato. Sim, foi o sindicato. O sindicato peleou para a Cressol. Peleou para a Cressol, né? Tá certo. Dona Olívia, então, eu quero que a senhora fale um pouquinho da alegria, da felicidade dos filhos e dos netos. Ai, nem dá de falar de tão bom que é. Sim, sim. É muito bom. A gente se dá muito bem com todos eles, eles também, tudo bem unido, bem... Nossa, não dá para reclamar. Sim. Esses dias fizeram a festinha do meu aniversário aqui da Edicera agora, fala o que amanhã acho. Eu disse, ó, eu não tenho nada que pedir. Eu só tenho a agradecer o que vocês fizeram e o que vocês estão fazendo. Exato. É, é muito bom. Muito bom, né? E os netos também, seis netos, um bisneto. Meu Deus. Pô, vocês já fizeram uma casa aqui com um local para a festa, né? Para receber. É, lá tinha, tem a mesa lá dentro, mas daí não dava, já tem 18, 20 pessoas da nossa família. Daí eu disse, ah, vamos fazer uma mesa aqui, uma churrasqueira, todo mundo vem, todo mundo... Isso é, que maravilha. É, muito bom. E na igreja católica, o senhor sempre participou aqui na comunidade? Sim, aham, nós era da... ele era catequista, né? Catequista. Doze anos foi catequista e eu ajudava na liturgia, mas era da liturgia sempre, né? Sim, a gente estava conversando agora há pouco, inclusive, com uma ministra, né? Que é a dona Maria, que participou também do nosso Papo na Varanda. Ela dizia da alegria de ter o padre Hélio aqui, né? Fazer esse trabalho bonito, né? Nossa, como era bom. Meu Deus, é ainda bom, mas agora a gente não está mais participando, assim, muito, né? Porque a idade nossa também já não dá mais, né? Sim, sim, sim. Amizade, com certeza, tem bastante, né? Graças a Deus, tem, tem, tem mesmo. E nessa luta do sindicato, a gente sabe, a gente sei que para correr atrás disso, o senhor Isaías tinha que sair muito, correr muito. A senhora apoiava essa iniciativa dele? Eu apoiava, eu ficava trabalhando. Até um dia o seu Augusto Pinto veio aqui e disse para mim assim, como é que tu vivia aqui quando o Isaías estava sempre lá? Porque lá em casa não está dando a despesa, não está dando. Eu disse, o que eu fazia era de manhã à noite, ó, com os filhos juntos e trabalhava e plantava e colhia e plantava tomate, tudo. E não, era, a vida não era fácil. Não era fácil. Tirava leite, e não, a gente sofreu muito. Sofreu muito. Mas valeu a pena. Valeu a pena. A senhora é feliz? Eu sim. É feliz. E a saúde como é que está? Ah, eu estou bem. Está bem, está bem. Muito bem. A senhora é católica, devota de um santinho, de uma santinha para as suas orações? Nossa Senhora Aparecida. Nossa Senhora Aparecida. Ela é a minha protetora. Protetora. Já foi na Aparecida do Norte? Não, não foi ainda. Não foi ainda. Não foi, mas eu disse, eu acho que eu não quero morrer sem ir lá. Sem ir lá. Tá bom. Muito bem. Nosso Papo na Varanda é muito especial. O senhor Isaías contando muitas histórias de vida, de muito trabalho, né, aqui na nossa querida e bela Nova Esperança. Quase 60 anos aqui. Também tenho uma grande amizade, né, senhor Isaías? Tenho, tenho. Tenho uma amizade. Só pena que os amigos estão indo, né? É. Aqueles amigos da época, né, tava falando com ele, o pai dele, já tem poucos, Pau Machado, todo mundo, Daniel Schmitz, Ricardo Laurindo, e assim vai, né? Aqueles mais antigos, tem poucos sobrevivendo ainda. Mas é importante, e a saúde do senhor como é que tá? Tá bem? Pela idade, eu acho que não podia ser melhor. Eu sofro um pouco de falta de ar, mas diz o médico que é normal isso aí, nessa idade. Nessa idade. É. Pois é. Como é que é? Nós aqui, assim, nós temos quatro noras, né? Sim. Ó, mas é a coisa mais boa que tem. A gente ama elas como se fosse filha da gente. Todas elas. Não tem nenhuma escolha essa, essa, essa. Tá, viu aí as noras aí, as esposas aí dos filhos aí, tá aí, ó. É que vocês tiveram quatro filhos homens, né? Tudo homem. Tudo homem, tudo homem, tudo homem. E o senhor Isaías, é feliz, senhor Isaías? Mas graças a Deus, sim. Graças a Deus. Sim, sim. É, já que jogava bola, gostava de futebol também, torci por esperança aqui, ia no campo aqui. Eu ia no campo, vou até agora, até agora, vou. Quando tem jogo, nem que eu não possa ficar o jogo inteiro, mas vou passar lá, né? É. Colaborar um pouquinho e... Colaborar com o pessoal. É. É, o pessoal incentiva muito. E quando vocês chegaram aqui, né, eu já falei com o seu Aldo Ruaro também, né? O comércio que tinha aqui, passava os ônibus da Catane por aqui, tinha a rodoviária do Paulo Machado, o movimento era tudo por aqui, pertencia no começo a Beltrão, depois ao Jaracatiá, Enias Marques, e o senhor concorda comigo que o pessoal amarrava as xaretes aí nas bodegas aí que tinha? Tinha, tinha, nós também tínhamos. Tinha xarete também? Tinha, tinha. Ah. É. E nós íamos todos, domingo, na reza, de xareta. De xareta, é. No final, né, porque no começo era de a pé. A pé. Depois conseguimos a xareta. Sim. E desde que o senhor chegou aqui, o senhor veio morar nesse local aqui? Sim. 500 metros de distância daqui. Primeiro pra lá, depois pra cá. Mas aqui ainda tem o nome de uma linha aqui ou é...? É a linha Furna. Linha? Furna. Linha Furna. Tinha algumas Furnas por aqui? Não, é que aqui era só ida, não tinha volta. Ah. A estrada ia até no fim, lá em cima, e não tinha saída pra lá. Não. Então ia e voltava. Linha Furna. Linha Furna. Ficou Furna. Foi engraçado porque foi apiazado que inventaram isso. Fizeram um time de futebol, daí um dava um nome, outro outro, e eles botaram a Furna. Furna. A Furna ficou. Ficou Furna e tá até agora. Os piados também jogavam bola, ou seja? Todos eles, todos eles. Todos eles. O Clésio, o mais velho, chegou a jogar no time do Pato Branco, onde disputava o estadual. Olha só! É. Fui eu, o Salério Ferreira, o falecido Beto, e levar ele lá pra jogar. Jogou uma partida só, e daí ele foi convocado pra trabalhar na Ematerra, e daí a pressão. Ou tu vai jogar futebol, com destino incerto, ou pega a Ematerra, que é um emprego garantido e firme. É sério. E ali foi, optou pelo trabalho. Pelo trabalho. É. Ele jogou uma partida lá em Mactubara, quando jogou no time do Pato Branco. Pato Branco. É. E daí depois... Eu acho que era o Palmeiras e o Pato Branco naquela época. Era Palmeiras, é. Palmeiras e o Pato Branco, né? É. Que tinha uma rivalidade com Francisco Beltrão. Aquilo ali era muito forte a rivalidade. Era muito forte, né? Bem, e claro, os filhos já estão todos bem colocados, tem os netos, né? E o senhor agora, é claro, com a esposa aqui, 80 anos, ela, 83, o senhor, o negócio é viver a vida agora, né, Sérgio? Sim, é. Mais descansado, né? A gente faz o que pode. Nós temos ali, cuidamos de uns pintinhos, de umas galinhas. Ah, dá pra ter um risoto e tal. Lá não temos a verdura. É. Temos a lavoura de gengibre também. Gengibre. É, vou começar a colher essa semana. Olha só. Vendi lá na Cantu de Pato Branco. Olha só. Como é que é plantar gengibre? Como é que é? É uma lavoura que nem uma lavoura de mandioca. É, mas só que ela usa menos espaço, ela não dá tanto serviço. Então, nós fizemos, pequena, uma lavoura de, vai dar em torno de mil quilos, por ali. Olha só. É. Aqui é uma região que plantava bastante melancia. Trabalhou com melancia também ou não? Não, nunca. Nós fizemos uma lavoura de melancia. É, Jornal. Roubavam tudo. Roubavam tudo perto, perto da cidade, roubavam tudo. Viu, Sr. Isaísio, o que é que dá para falar da nossa nova esperança, então, que pertenceu a Enés Marques, né? O que é que dá para falar hoje da nossa nova esperança? Olha, ela está no caminho certo. Ela está desenvolvendo dentro de um limite bem esperado. Bastante indústrias, né? Está melhor do que a gente esperava. Basta que continue assim, né? É, que leve nesse caminho aí, com cada vez mais indústria. Exato. Falta é moradia. Moradia, né? Ah. Tem muita gente que mora no interior e está vindo principalmente a piazada nova. É. E está faltando operário ali, nessas indústrias. E sem casa ninguém vem, né? Exatamente. Bom, dona Olívia, muito obrigado por ter recebido nós e contado um pouco da história, hein? É um prazer ter vocês aqui. Isso aí, mas registrado. Nossa, muito bom. Registrado um pouco da história. Que Deus proteja a senhora, viu? Amém. E o senhor também. Tá bom, muito obrigado. Deus abençoe vocês para que sempre possa fazer essas coisas boas. Fazer um registro, é importante a gente registrar, porque a gente é passageiro por essa terra, a senhora sabe. Eu aqui já fiz várias entrevistas, né? Com pessoas. Deixa, outro dia, até a neta do seu Augusto me agradecia lá no Gavião, né? Olha, muito obrigado por você registrar a história do meu avô. Fica para sempre. Eu faço esse trabalho com muito carinho, sabe, dona Olívia? Com certeza, né? A gente sabe que é assim, né? E é bom, é muito bom, que nem nós aqui, conversamos muito, né? Foi bem legal, né? Bem legal, bem legal. Isso. Seu Isaías, parabéns para o senhor encampar o sindicato aqui junto com o Barbão. Inclusive daqui mais um dia vamos gravar com mais gente aqui, com o Barbão também. Parabéns para o senhor ter essa iniciativa em defender as pessoas. Como era? Parabéns para o senhor ter essa iniciativa de criar o sindicato para defender os agricultores. Não, eu me sinto orgulhoso disso. Eu tenho a consciência tranquila do meu dever cumprido. Hoje eu não estou mais preocupado. Esse dia me perguntaram o que eu estava arrependido do que na vida. Eu disse, ó, tem uma coisa que eu estou arrependido. O quê? Não ter nascido 30 anos depois. Daí eu estava mais jovem agora. Mais jovem. Mas você sabe que os números na vida da gente são só números. A juventude está no coração. Isso, eu acredito sim, porque a gente tenta demonstrar isso e vai lutando até o fim. E, portanto, a gente está sempre com a consciência tranquila do dever cumprido e confiar em Deus, né? Isso é o principal, né? Sem Deus não existe perspectiva de vida. Exato. Obrigado, meu amigo Alduíno Barbão, também a Leonida, que acompanharam. E muito obrigado por eu vir na sua casa aqui. Eu já conheci o senhor por aí, porque a gente está sempre por aí também, né? Mas aqui na casa a gente ficou muito feliz de vir aqui fazer um pouco do registro da sua vida, seja isso. Eu que agradeço a presença de vocês aqui. Muito bom. E o senhor disse para nós trocar a música, o Colô, nessa música era o fundo musical? Quando você tinha o programa na rádio do Salto? Era, era. Era essa. O Colô. É, o Colô. O Colô. É. Vamos mandar para todos os colonos aí dos quilômetros. Tem o seu filho, o Diego, que morre lá no 34, com certeza me escuta todo dia, né? Mandar para os colonos aí, né? Isso, bem isso mesmo, a todos os colonos do município. Isso aí. Pessoal, agradeço ao Richard, nosso produtor, ao Marcelo Menin, que faz os estúdios, o Zé Lírio, a nossa equipe. Agradeço mais uma vez, Barbão, por você nos acompanhar, nos ajudar. Obrigado também a Leonilda. Agradeço então a dona Olivia, os seus Zaias. Deixo um abraço para eles. Deixamos então a música para completar o nosso Papo na Varanda desse final de semana, com o saudoso Teixeirinha, o Colô. Obrigado também a Fotoarte, obrigado ao Clésio e obrigado à NET. Obrigado ao Jornal do Beltrão, que faz um registro, faz a foto para a gente. A gente faz um presente da foto para os nossos entrevistados e também uma matéria no Jornal do Beltrão. Que Deus proteja todos e até o próximo final de semana com mais um Papo na Varanda, se Deus quiser.